Vem cá, chega mais junto aqui. Você sabe o que é uma horta comunitária? O DF está cheio desses pequenos espaços, uma plantação de orgânicos de graça, para quem quiser. Isso aí está fazendo sucesso lá no Parque da Cidade. Vamos ver na reportagem. Imagina só, sair de casa para correr no parque e voltar com as verduras para o almoço. Isso é possível, viu? Uma iniciativa no Parque da Cidade vem proporcionando essa praticidade para a comunidade. Uma horta comunitária foi criada em julho deste ano no estacionamento 13 do Parque da Cidade e faz a alegria de quem vem caminhar por aqui. A gente não sabia que seria aberta depois ao público, né? Pensei que tivesse outra finalidade, alguma coisa assim, mas achei super bacana a iniciativa. Achei ótima, achei de boa qualidade, uma maravilha. As amigas Maris e Régia frequentam o parque há uns 20 anos. Elas acompanharam a criação da horta e pela primeira vez estão voltando com várias hortaliças para casa. Essa iniciativa é muito boa e eles cuidam bem, viu? Maravilha. Temos que ter mais iniciativas como essa, né? Muito legal. Já foram realizadas duas colheitas na primeira horta do parque. Uma em setembro e outra em outubro. Várias mudas são plantadas por funcionários da administração e distribuídas de maneira gratuita para a comunidade. E o melhor, é tudo orgânico. Alface, coentro, chicória, cebolinha, várias, rúcula, manjericão e por aí vai, extensa aí. E qualquer pessoa que passa pelo parque pode ter acesso a essas hortaliças. Elas foram plantadas neste canteiro e estão sendo colhidas pelos funcionários da administração. Logo depois, eles colocam todas as hortaliças aqui na mesa e quem passar pelo parque pode pegar qualquer uma. É aquele famoso, pegue e leve, não precisa pagar nada. O pessoal aqui já está fazendo as suas escolhas. Um já está até comendo aqui. Está gostoso? Maravilhoso. E a iniciativa da administração do parque deu tão certo que uma nova horta comunitária está sendo criada no local. O espaço será no estacionamento 10, entre o lago e a pista de Cooper. E terá 16 canteiros, cada um com 6 metros de comprimento. A aração do solo está sendo finalizada e na próxima semana começa o plantio das hortaliças. Hoje a comunidade passa aqui, ela participa do projeto, ela colhe junto com a gente, a gente deixa disponível. A própria comunidade doa as sementes, essas sementes são enviadas por um parceiro. Esse parceiro produz essas mudas e as mudas retornam para o parque. Nós fazemos o plantio e destinamos elas para o pessoal em geral, para o público em geral. Enquanto isso, quem passa por aqui se dá bem. O Marco Antônio, por exemplo, tem o costume de fazer caminhadas. Inclusive eu tirei algumas fotos, estava mostrando para os meus pais que moram em BH, que eles gostam, tem horta em casa, e eu estava mostrando como é que ficou bonita essa horta. E a gente vê que está sendo preservado, que as pessoas estão respeitando, não estão depedando, estão preservando as plantinhas que estão aí crescendo. Elas crescem e o povo recebe aí, muito legal.